Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Elias do MSI.com.br Esse vídeo aqui é um vídeo curto Pra teste do som, vamos ver se dá pra ouvir minha voz aí Eu reduzi um pouco nas configurações do microfone lá Eu reduzi pra 90, 80% tinha ficado muito baixo, eu reduzi pra 90% Pra ver se dá pra ouvir bem aí minha voz, sem pegar tantos barulhos de fundo Porque os barulhos de fundo me incomodam demais, meu Fica muito som de fundo, ruído, pra gravar de dia é ruim Mas por esses dias eu não tô tendo como gravar à noite Então, é o jeito Vou fazer esse rolê assim, se eu estiver falando muito baixo, desculpa aí, tá? É um teste Vamos ver como é que vai ficar Legal o som desse ônibus aqui, que é um pouco diferente Esse daqui é o ETS-2 Mode EAA É um mapa Um mapa brasileiro Com um ônibus, ônibus de viagem, né? Como a gente falava antigamente, ônibus rodoviário Eu era criança, em oposição aos urbanos, tratava os rodoviários como ônibus de viagem Espero que dê pra ouvir, eu acho que vai ficar um pouco mais baixo do que nos outros Mas pelo menos não fica o som do aquário ali, as batidas da bomba da água Então acho que dá pra ouvir assim, né? Vamos ver Esse daqui é um teste com 90 90% na configuração do microfone e eu deixei o microfone bem perto de mim Antes tava sem E o microfone um pouco longe Veio apertando o limpador em vez de apertar a seta A amarela pode passar, né? Também multa, acho que pode Beleza Gostei bastante desse mapa Eu não conhecia ainda Tipo assim, eu conhecia de ouvir falar Eu já tinha visto vídeos dele Mas até então não tinha jogado Como o pessoal aí sabe, meu foco é ônibus urbano, né? Não rodoviário Eu acho que minha voz vai ficar mais baixa do que deveria Eu não sei nem se eu vou carregar esse vídeo Eu vou assistir um pouco antes de fazer o upload Caso você esteja vendo aí no YouTube Me dê um feedback nos comentários, por favor Se você tá me ouvindo bem Quando eu ir pra câmera externa já era ruim Eu acho que não vai dar, né? Eu tenho que falar bem pertinho no microfone Tô pra comprar um microfone Que pega só aquilo que eu falo Tipo aqueles microfones de lapela Porque esse microfone aqui Ele captura bem a voz É o microfone da Webcam A Lifecam Cinema Mesmo que eu falei no vídeo do Windows 10 aí Que eu meti o pau Porque ele não conseguiu configurar o foco Eu uso o microfone dela normalmente O microfone dela é muito bom Ele capta bem a voz Que é bem nítida Bem limpa Ai, cara Eu sempre me bato nessas Nessas partinhas aqui, né? Era pra mim estar pela outra faixa ali Agora sim Ai eu geralmente deixava no 100% Que assim a câmera ficava uma distância razoável de mim Eu conseguia falar bem Só que como pega muito barulho Nas partes que eu não tô falando Ficar ruim pra vocês Tipo quando tá uma área mais silenciosa Ficar aquele chiado de fundo constante Da hora essa parte aqui Curte muito Então por favor Comenta aí Dê um feedback Sobre como tá a minha voz Deixei a câmera aqui O microfone no caso Uns 10, 15 centímetros Mais ou menos da minha boca Tô gravando a 90% O negócio do microfone lá A intensidade Eu não lembro O termo que está Outro vídeo Eu tentei passar Junto com o carro de trás Me fudindo Abaixar a cancela Se esse daqui ficar muito baixo Eu vou gravar 95% Depois Com 80% ficou muito baixo Tinha que tá com o microfone colado Esse eu colo na boca É ruim que ele Dá muito estourada Quando eu falo um pouquinho Mais alto Algumas coisas Depois eu vou colocar A 95% Aí se não tiver jeito Eu vou ficar sem mesmo Em paciência Até eu comprar outro Microfone melhor Assim Não melhor Porque eu não acho Que isso seja ruim Mas pra essa finalidade Pelo menos Gravar só o que eu falo Tem uns fones aqui Com o microfone Mas é muito ruim Ele fica muito baixo Péssimo Então não dá pra fazer nada Com eles Nossa Peguei outra faixa Enchei agora Tem que dirigir bastante Nesse game Ainda pra pegar o jeito De jogar com ele Tem os outros modos De transmissão Mas eu não parei Pra ver ainda Eu tô só Na automática simples Bem louco os detalhes Do mapa Muito brasileiro Os componentes São europeus São os objetos Do próprio jogo Mas tem várias Personalizações Várias coisas Que dão Uma brasileirada Na peça No negócio Céu azul Bem lindo Muito lindo O cenário Sol Sol forte Muito demais Parar de mexer Na câmera Que eu quero apreciar O ambiente E se eu ficar mexendo Na câmera O pessoal comenta reclamando O jeito que usar Esse trocão de faixa É muito inteligente Se fosse no MS Vixe O que mais me incomoda No MS É andar tudo bem Assim É a troca de faixa Que o comportamento Padrão deles Não é bug Irum Não é um O que menos É um A tranquilidade É um Não é Não é �� Hoje Ô quer One Pom Muita coisa que eu acho, assim, enjoativa, às vezes, é a repetição da parte dos cruzamentos, né, muito igual. Então, tem várias entradas e saídas que são bem... Tem outra faixa ali, né, legal. São bem parecidas aí, dá uma coisa assim, sei lá, fica muito repetitivo. Mais de boa. Ligar. Pra cá. Estou indo lá pra Parecida. Esse papo vai ficar as batidas aí no microfone por causa do teclado, né? Eu tô apoiando o microfone de onde eu tô apoiando o teclado. Eu não parei pra pensar nisso. Na verdade, eu até pensei. Mas, ó, eu não vou saber como é que vai ficar se eu não fizer e testar, então... Ai, caralho. Tá bom estreito aqui. Tem uma raspadinha ali, né? É, eu não sei. Tem uma, tá? Tak, não sei. Ela já está chegando no destino Aqui não tem semáforo Mas até que os aís daqui não são tão burros Eles dão preferência Se fosse o meu MSI estava fodido ali sem semáforo Eu ia tentar a sorte e eu ainda ia bater em mim Alguém ia bater em mim Olha, se eu fizesse um mapa urbano com isso daqui Mano, eu ia ficar muito feliz Eu vou dar vontade de tentar criar mapa para o ETS Agora ele não tem casas, não tem muita coisa assim Acho que não ia ficar legal o urbano, né? Teria que modelar objetos O concessionário é uma descoberta Olha que louca cidade, maluca As pessoas somem do nada, isso é bizarro Onde é que eu vou parar? Chegou a minha banheira para ter parado para ali Era aquela entradinha ali, nossa, como a sobrou Passei direto Então, vamos lá Onde está a minha banheira? Onde está a minha banheira? É uma banheira para a minha banheira? É uma banheira? Eu vou te falar Da hora esse terminal Bem diferente Dos outros desse mapa Ai meu caralho Entra muito Entra muito não, ele dirige muito rápido Ele acelera demais Legal, bom é isso aí pessoal Valeu por ter assistido até aqui Foi um teste do microfone Espero que tenha dado pra ouvir o que eu falei Vou fazer mais um vídeo agora com 95% É 95% a configuração do microfone lá Deixa seu like Comenta aí embaixo se você conseguiu me ouvir Se ficou muito baixo, se ficou muito ruim E é isso aí, até o próximo vídeo Valeu